Oi, meus amores! Hoje o meu bate-papo vai ser enfoguetado. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Renata Almeida. E aí, Brasil? Chegamos! Eu quero que você faça aquele negócio que você faz. É forte, Brasil! Renata, top show! Gente, hoje estou aqui livre, leve e solta com ela, lisa, poderosa. Muito obrigada, meu amor. Beijo e enfoguetado pra vocês, Brasil, que hoje vai ter história. Hoje você vai se identificar com a enfoguetada maranhense. Gente, essa menina, eu sempre encontro com ela gravando nos bastidores. Ela tem um programa chamado Top Show. Renata Top Show. Ela é mais conhecida assim e ela faz matérias em todos os lugares. Eu sempre tive curiosidade de conversar com a Renata e saber um pouco da história dela. E desta vez, chegou o momento, Renata. Chegou o momento. Você é de onde? Eu sou do Maranhão. Maranhão. Só que aonde eu moro não tem no mapa do Maranhão. Onde eu morava tem na cidade do mapa do Maranhão. Aí tem o interior do interior, era onde eu morava. Qual era o interior? O interior chamado Cruzeiro. Cruzeiro no Maranhão. Pra chegar em Barra do Corda, tinha que passar por 5 interior, estrada de chão. Pra chegar de Barra do Corda a São Luís, são mais ou menos, acho que umas 18 cidades. Menina, é muito longe. De lá pra cá, é 4 dias de viagem. E aí você nasceu lá, foi criada lá e veio parar em São Paulo com quantos anos? Como minha mãe e meu pai, eles sempre foram meio brigados porque ela casou com meu pai muito nova, né? E naquele tempo... Quantos anos? 17. 17 anos. E naquele tempo, os filhos faziam os gostos dos pais. Entendi. E aí ela falava que quando minha avó morresse, a mãe dela, ela separava do meu pai. E eu fui muito apegada com meu pai. Filha única? Não, é 3 irmãs. 3 irmãs? É 1, 2 irmãs e 1 irmão, são 3. Certo. A minha irmã mais velha veio pra São Paulo morar com a tia. Aham. E eu fiquei lá, com meu pai, com minha mãe. Mas sempre com a vontade de ir embora? Desde pequena, eu falava, eu não nasci pra... Eu falava assim, meu espírito não é daqui, meu espírito é da capital. Da capital. E na época onde eu morava não tinha TV, não tinha luz, não tinha nada, era na lamparina. Então você morava em roça mesmo? Em roça mesmo. Tipo assim, aparecia uma pessoa nova na rua, eu ia lá todo mundo alisar a pessoa. Conhecer, dar de papo. Aparecia um carro, todo mundo se escondia achando que era o véio de saco. Onde eu morava é onde existe lobisomem, é onde existe transformação de mulher pra homem, de homem pra mulher, de bicho pra mulher, de bicho pra homem. Aquelas lendas. Pronto, é lá onde existe as lendas do Saci Pererê. Menina. Saci Pererê passava por lá. É, menina. E aí você sempre foi assim, desinibida? Sempre fui. Na verdade, quando minha mãe se separou do meu pai, eu já tava entre 13 a 14 anos, né? Ela veio passear em São Paulo e não voltou mais. Nossa. E nisso ela vinha todo ano passar o Natal com a família dela que mora aqui e voltava. E trazia, me trazia, né? Só que aí quando eu senti que ela ia separar mesmo, aí eu resolvi ficar com meu pai. Que mora? É que mora lá. Que mora lá. E eu era muito apegada a ele, ainda sou apegada. Então, ele era o que me protegia das sorras dela, que ela me batia muito. Ela te batia? Lisa, todo dia era a sorra. Tinha dia que... Porque assim, tinha um... Mas você era muito levada também. Demais. Então você apanhava por isso, não. Porque você sofria violência doméstica. Não. Não. Gente, olha, foca aqui em mim, produção. No Nordeste, ninguém sofre... Como que é? Violência. Violência doméstica, não. Lá o menino apanha porque são danado mesmo o Brasil. É. Não, mas a gente vai deixar bem claro aqui que violência doméstica existe sim. Que as mulheres, elas são infelizmente violentadas. E tudo que ela tá falando, claro, óbvio, é uma grande brincadeira e uma questão de infância, né? Exatamente. Que são as crianças levadas. Vamos deixar isso bem claro, né? Exatamente, gente. E outra coisa também. Aí, eu tinha uns tios, né? Uns tias que a coisa que eu mais adorava na cada sete era comer um baião de dois. E minha mãe não deixava a gente comer na casa dos outros. Que lá no Nordeste se chama espiar. Ah, é. Verdade. Tipo assim, tu tem uma água e eu tô olhando e querendo. Então, mas eu tô esfiando a tua água. Entendi. Isso já era motivo pra pegar a sua pra morrer. Entendi. E aí, eu ia pra casa dessa tia, pegava e ficava lá o dia inteiro. Aí, como eu não tinha brinquedo, eu fazia meus bonecos de barro. Você pedia pra mim fazer qualquer coisa que de barro eu faço. E você? É só olhar pro objeto eu faço. Que eram os meus brinquedos. E você fazia tudo e brincava com aquilo? Brincava com aquilo. Você queria ter uma barba? De caroço de milho, de feijão. Aí, eu colocava no sol pra secar. A galinha ia comer o olho das bonecas. Lá vai eu chorar, desesperada, querendo matar as galinhas. É. E quando é que você chegou aqui em São Paulo? E aí, nessa da minha mãe, largou meu pai. Não voltou mais. A gente ficou morando no interior. E aí, meu pai foi pra cidadezinha, que é onde a família dele morava. Sim, sim. E eu falava assim, comecei a trabalhar num posto de gasolina, de frentista. E aí, fazia amizade com todo mundo da cidade de Barra do Corda. Era com o prefeito, era com não sei quem. Aí, tinha uns motoqueiros que passavam lá pra abastecer cinco reais de gasolina, só pra me ver. E você era muito assediada? Porque é demais. Eu era do jeito, porque assim, pelo jeito que eu sou, espontânea, falo alto, grito, tal, nos camarim tu vê a loucura que é. Todo mundo na atenção e eu lá, ah, Brasil, não sei o quê. E aí, a maioria das pessoas, dos homens mesmo, acaba espantando. Ou, por eu ser assim, eu acabo passando uma imagem, ou não sei se é vulgar, ou louca. E o cara acaba falando assim, ah, eu não fico com uma mulher dessa. Isso quer dizer que o seu jeito, você já espantou muitos homens na tua vida. E até hoje, Brasil, ainda espanta os homens. É mesmo. Tô te dizendo. E você não se sente mal com isso? Não me sinto, porque assim, eu gosto que o homem paquera a mulher. Eu ainda sou, eu tenho 26 anos, mas eu ainda sou das antigas. Então, eu gosto que o homem paquera a mulher. Eu não gosto que a mulher chegue já dando em cima do cara, não. Então, assim, o homem, pra me conquistar, ele tem que, ó, vir uma, vir duas, vir três, vir quatro, vir cinco, vir seis. Até eu falar assim, esse cabra quer mesmo. Entendi. Entendeu? Você tem que ser desafiada. Desafiada. Entendi. Agora, me fale uma coisa. Como foi que surgiu o Top Show? Quem foi que deu a ideia de você criar o programa Top Show? Então, aí nessa de vir pra São Paulo, minha mãe veio, eu peguei, queria vir, ela falava que não era pra vir, que São Paulo é muito grande. Que eu ia ficar no meio das drogas, não sei das quantas, porque eu conheço uma pessoa aqui, já é abraçando, beijando, como que conhece há dez anos. E não podia ser assim e tal. E aí eu vim. Aí não deu certo eu ficar aqui com ela. Aí voltei, aí dessa vez que eu tô agora com o Top Show, né, tá fazendo seis anos. E eu sempre fui de ir pros eventos e já vou pro camarim. Tipo assim, lá no Nordeste tem política, tem shows, eventos, eu já vou direto pro camarim. E aí, meu filho, tá o famoso? Tudo bem? Como é que tá? E aí, tudo certo? Então, assim, as pessoas, elas só entram na tua casa se tu abrir a porta, né? Sim. E eu não. Eu vou e entro e abro a porta e se tu falar, Renata, você sinta a vontade. Aí, minha filha, lascou tudo. Mas assim, você sempre teve vontade de ser artista, isso? Ser famosa? Eu sempre tive vontade de ter um espaço que eu pudesse falar pras pessoas que com honestidade, sem se vender pra ninguém, e tendo fé em Deus, conseguiria chegar em algum lugar. Entendi. Que não precisasse, porque as mulheres no Nordeste, a maioria delas, é o que eu falo, elas casam com os caras pra não morrer de fome. Ou porque tá moça velha, ou porque os pais não querem mais bancar. E aí, nisso, eu falava assim, ah, eu não quero casar com o cara pra mim ter que parar em quatro, cinco filhos e deixar comida na roça. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir pra Deus, porque eu era a pessoa que eu não acreditava em Deus. Quando minha mãe separou do meu pai, eu fiquei muito abalada e tal. Como minha mãe é meio brutona e meu pai é meio brutono, tudo pra eles é... sem vergonha isso. É coisa de louco. Isso aí não... Entendeu? E separação abala os filhos. Querendo ou não, abala. Não adianta. Tá. E isso foi o que mais te abalou em toda a tua vida? Exatamente. Porque era apegada muito os dois. E como é que tá a relação agora com a tua mãe? Com o teu pai, você falou que sempre foi muito apegada, mas com a tua mãe? Tá tudo certo. Vocês têm uma boa relação agora. Foca aqui em mim, Brasil. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, dessa vez que eu tô com seis anos com o Top Show, peguei e aluguei a casa pra minha mãe. Ou ela não me expulsou da casa que eu aluguei pra ela? Por quê? Porque eu comecei pros eventos, pros shows e parte de televisão, porque eu comecei nos programas de TV como plateia, pra bater palma lá. Minha palma é a palma mais maravilhosa do Brasil, gente. E aí... Adorei. E aí me convidava a bater palma, eu tô lá pra dar a minha palma. A palma do Brasil, a palma da Renata. E aí, eu tinha vontade de conhecer o mundo da TV, de ver isso aqui. Porque assim, quem tá assistindo, tá vendo um vídeo normal, duas pessoas conversando. Só que eu queria ter curiosidade de saber como era produzido isso, como era feito. E a maioria das pessoas tem que fazer faculdade, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Os pais tem que ter dinheiro pra investir. Quando eu... Por isso que eu falo assim, que Deus deu um tapa na minha cara. Porque eu era pessoa que eu não acreditava em Deus. Então, na minha vida pra São Paulo, eu desafiei Deus. Eu cheguei pra Deus, me ajoelhei e falei assim. Se esse é o Deus dos Deus, eu quero que o Senhor me mostre uma luz. Que eu vou pra São Paulo e eu vou te honrar. E aí, você veio... Foi, aí eu recebi uma ligação, pra você ver como que é as coisas. Deus, Ele poderia ter feito comigo, eu quebrado uma perna, eu entrado no meio das drogas e tal. Hoje aqui, ai gente, eu tô curada dos vícios, disso, não era. Ele deu um tapa tão grande assim, de tipo assim. Quando eu acabei de orar, que eu trabalhava no ponto de gasolina, que eu queria vir. Minha mãe falou que não era pra mim vir mais, porque eu tava dando muito trabalho e tal. E eu pedi a Deus só uma oportunidade, porque eu tinha vindo muitas vezes. E como eu nunca tive lisa coisa que eu mais queria na minha vida, era comprar uma pinça pra tirar a sobrancelha. Era ter um shampoo, era ir no banheiro, tomar banho, pegar o shampoo, botar assim, ó. Lavar o cabelo e falar assim, esse shampoo é meu. Porque eu não tinha, você vê, papel higiênico. Não existe onde a gente morava. Ela foi de caderno seca, saburgo e foi dentro de mato. E eu falava assim, o engraçado é que quando eu era pequena, eu tinha sonhos. E os sonhos que eu tinha, é sonhos eu aqui em São Paulo. Tipo, o que tá acontecendo hoje. Então, quando eu falei assim pra Deus, eu desafiei a Deus e falei. Eu não, é, 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 eu só preciso de uma oportunidade, senhor. Se o senhor é esse Deus que o povo tanto fala, então me dê essa oportunidade que eu vou pra São Paulo. E onde eu for, eu falo o nome de você. Pois no outro dia eu recebi uma ligação de um amigo meu aqui de São Paulo, perguntando se eu queria vir. No outro dia? No outro dia. Minha mala tudo pronta. Que eu falei assim, eu vou pedir pra esse Deus pra ver se ele me ajuda. E aí eu vou arrumar a mala pra ver se é verdade esse negócio de fé que o povo fala. Arrumei as malas, tal e tudo. Peguei, liguei pro meu pai e falei. Pai, eu tô indo pra São Paulo. Aí ganhei a passagem num bingo. E aí eu vim com 50 reais de lá pra cá. Sem destino. Vim sem destino. Eu falei assim, se eu encontrar alguém aqui em São Paulo que me leve pra casa, eu vou. Se eu não encontrar ninguém, eu volto. Porque minha família não queria que eu viesse. E você dormiu aonde? Aí, ó, ó como Deus, ele fez um negócio perfeito. Coisa de louco. Como eu, eu falava assim, a única coisa que eu não quero é me prostituir, entrar no mundo das drogas e fazer pilantragem com as pessoas pra conseguir as coisas. Mas o resto eu faço. E eu vim, aí eu vinha comendo as custas dos motoristas, fazendo a firma amizade com os motoristas, tal e tudo. Eu falei assim, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí quando eu cheguei, eu vinha conversando com o pessoal, com a senhorinha, né? Aí quando eu cheguei na estação lá de ônibus, uma senhora falou que ia me levar pra pensão dela. São Caetano do Sul. E os motoristas, porque eu vinha contando as histórias pros caras. Entendeu? Ah, não sei o que, ainda bem que deu certo. Me deixaram lá e foram embora. E aí eu fiquei com essa senhorinha na pensão dela. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu fui na agência de emprego. A agência de emprego mandou o currículo, tal, não sei o que. Quando foi na segunda-feira, eu já tava trabalhando na empresa chamada Juliana Flores. Que maravilha. Aí cheguei na empresa, porque empresas aqui em São Paulo, você tem que enviar currículo, você tem que ter passado por um monte de coisa. Você teve sorte, né? Não, coisa de louco. Porque assim, eu cheguei na empresa, bati na porta e falei assim, eu quero falar com o dono da empresa. Aí o gerente desse aí falou assim, eu sou o gerente, o que que era? Eu falei, é que mandaram eu vir aqui que disse que tá pegando gente pra trabalhar. Aí o cara falou assim, você sabe mexer com computador? Eu nunca nem vi nada na vida, nem celular eu tinha. Sem, lógico. Aí subi lá pro RH. O que que você precisa? Eu falei assim, eu preciso de um salário e que você me põe pra trabalhar em qualquer coisa. Pode vir segunda-feira. E aí você começou a trabalhar? Aí comecei a trabalhar lá, design de arranjo. Depois eu te mostrei as fotos dos arranjos, as cores mais lindas do mundo. Que maravilha, Renata. E aí eu entrei, comecei nos programas de TV. Aí eu indo nos shows dos artistas, tirava foto. E aí tirava foto. Tanta foto, tanta foto. Aí um dia eu tava no show de Henrique e Juliano. Na casa de show aqui, chamada Arena Sertaneja. E dentro do camarim os meninos falaram, por que que você não cria uma marca sua? Pra gente mandar alô pra você, que era só Renatinha, né? Ah, então você, então tudo começou por conta do Henrique e Juliano. Foi, do Henrique e Juliano. Eles que te deram o impulso. Foi, dentro do camarim. Aí eu falei assim, ah, mas eu só vou começar com os escafaga, com os jotinhos nos teclados, com o jotão nos teclados, né? Não tem problema também. Entendeu? Mas, tipo assim, pra você ter noção do negócio. Aí... Eu vou ver se esse... Olha o que eu fiz de novo. Eu testei Deus de novo. Eu falei, eu vou ver se esse Deus aí é o Deus meio que o povo fala. Porque eu tava meia... Eu não acreditava em Deus. Porque os pastores, as pessoas falam que a gente ouve uma voz, né? É. Que aquela voz ia falar assim, imagina que Deus vai vir falar comigo. Isso não existe. Então eu duvidava muito. E você? Entendeu? Então assim, ele começou a fazer as coisas. E tipo assim, deu um entender de... Agora você vai ter que agradecer. Agora você vai ter que me pagar. Então Deus quer só isso da gente. Que a gente agradece as coisas que a gente fala e dele com as pessoas. E você hoje é muito grata também, Henrique e Juliano, por ter dado... Por ter dado. Esse empurrão em você, né? Exatamente. E quando você pegou o microfone pela primeira vez, você ficou nervosa? Não. Você já foi fazendo? Incrível que pareça. Eu não sabia nem o que eu falava. Porque assim, foi outra coisa de louco. Porque o primeiro evento que eu fui fazer foi o Vila Mix Festival. Que eu já entrei com o Safadão. Jorge Matheus, Luan Santana, Bruno Imarroni, Alok. Simone Simária. Entendi. Então como eu já andava nos shows e eles me conheciam, quando eles me viram com o microfone lá, eles ficaram louco. E como surgiu a história de jogar o cabelo pra frente, pra trás e falar Renato Fogueteiro? É forte Brasil. E na verdade, como eu vou na... Às vezes eu vou na igreja, né? Lá na igreja fala assim, é forte. Não sei o que, quando o pastor começa a orar, é forte. Aí eu soltei, é forte Brasil. Eu falei, quer saber na que ele vai falar isso aí. Virou um bordão. Virou um bordão. E tipo assim, toda semana eu tenho bordões. Eu converso contigo e eu crio aqui do nada e já... Tipo, respeite a minha história. É forte Brasil. E foguetada do momento. E jogar o cabelo também. Nessa do jogar o cabelo, eu tava com o Mateus, do Jorge Mateus. Sim. E eu pedi pro Jorge pra me fazer um vídeo com ele. E aí a produtora não... O produtor não deixou, parece. Não, não pode estar, não sei o que. Aí o Jorge falou assim, se você esperar eu atender meus fãs, eu pego e te atento. Aí eu falei, eu olhei pra fila, a fila chega e eu dobrava pro quarteirão. Eu digo, tá bom, meu filho, eu espero. Aí fiquei, fiquei, fiquei. Aí ele abriu assim a cortina, né, na última pessoa. Ele falou, cadê a menina? Vem. Aí eu agarrei nele assim, falei, gente, eu tô aqui com o Jorge da dupla, Jorge Mateus, maravilhoso. Barbadeiro. Quando eu fiz assim, ele tomou um susto, né? E aí eu postei no Facebook. Aí os donos das casas de show, que são meus amigos e produtores, começou, nossa, ficou legal aquela jogada de cabelo. Viralizou. Foi. Aí eu falei, ah, vou fazer isso. Então, quem quiser te acompanhar no Top Show. É, Renata Top Show. Você põe no Google lá, querida. Pega o celular e coloca no Google. Renata Top Show, que vai aparecer lá um monte de coisa. Um monte de coisa. Seis anos no ar. Seis anos no ar. Seis anos no ar. Seis anos no ar. O que é o artista mais chato que você entrevistou e se arrependeu? Ai, mulher, agora tu me pegou, hein? Deixa eu ver o mais chato. Porque tem vários, né? É, na verdade, é o que eu costumo dizer aqui para as pessoas. Os artistas, nem todos são chatos. Às vezes é a situação da produção, do produtor, que faz com que fique aquela situação chata. Porque assim, muitos, de 90% dos artistas que eu conheço, são tudo gente boa. Entendi. E não tem noção do que o produtor, o segurança, às vezes, faz com as pessoas. É verdade. Isso acontece mesmo, de verdade, infelizmente. Mas o mais legal que você faz questão de sair de casa para entrevistar com toda vontade. É o Eduardo Costa. O Eduardo Costa. Ele é sensacional, é sensacional. Ele, Leonardo. E você já ficou com algum artista? Ai, Maria, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Foram tantos assim, Renata? Eu não sei se vai ficar... Mas já rolou beijinho assim? Se vai sair... Então, tem uma... Lembra que eu te falei no começo da entrevista? Que o cara, para me seduzir, ele tem que tentar um monte de vezes. Então, esse foi o artista. Esse foi o que tentou e pelejou e não sei o quê. E eu saí fora dele. E conseguiu. Por causa do que eu acabei de falar. Das assessorias, segurança, porque eles não aceitavam. Entendi. Entendeu? E aí eu... É muito famoso. É, muito famoso. Mas rolou um beijinho? Rolou tudo, querida. Tudo? Gente, foca aqui em meu Brasil. É a pessoa mais maravilhosa do Brasil. É, meu Brasil. Pelo amor de Deus. Tudo maravilhoso. Você vai falar quem é para a gente? Vou. Quem? Chuta. Se tu chutar... Não sei. Não, chuta que eu sei que está ligeira. Foi o Eduardo? Foi. Você ficou com o Eduardo Costa? Maravilhoso. Você ficou com o Eduardo Costa? Fiquei. Foi bom? Maravilhoso. E ele é bom de cama? Ele não faz sexo. O Eduardo Costa faz amor. Então, mulheres de plantão. Ele fala um pouco mais alto. Ele não fala. Eduardo Costa não faz sexo. Faz amor, querida. Ai, que tudo. Mas vocês só ficaram uma vez? Ou ficou várias? Sempre que vocês se encontram, vocês ficam? Não, não. Não. Porque agora já é passado. Não quero mais. Não quero mais. Mas, de alguns artistas assim, ele foi o único que... Porque assim, os artistas em si, eu tenho como pessoas. E eu costumo dizer que eu não sou fã de ninguém. Entendi. Eu sou minha fã. E o que aconteceu com ele foi coisa de... Não foi nem de fã. Momento, né? Foi de momento. E, como eu te falei, pela persistência do cara. Tá, e faz, acontece, tá, e tudo. Entendi. Entendi. Mulher... Porque ele é pegador, né? Então, na verdade... Pegador. Deixa eu te contar uma babada aqui, que esse babado é forte. Ah. Na verdade, pelo que eu conheço do Eduardo Costa, ele é um cara que nem tudo que as pessoas falam é verdade, em termos de mulher. Esse negócio de que Eduardo pega uma, pega outra. Quando ele tá com uma mulher que ele gosta, ele não fica com esse negócio de pegar uma pega outra, não. É boatos. Agora, me diga uma coisa. Antônia Fontenelle, que também ficou com ele, disse que o bofe é bom. É. Que ele beija bem, beija bem. Beija. E outra coisa, sabe, tem uns beijos moiados. Ai, eu não gosto desses beijos, não, gente. O beijo tem que ser beijo... Ai, eu preciso te perguntar. Técnico maravilhoso, gostoso. Eduardo Costa, tem pegada? Tem. Tem. É maravilhoso. Você chegou a se apaixonar por ele? Não. Não? Não, porque o que aconteceu foi coisas que ele tava, acho que, se apegando demais em mim, e o pessoal começou a perceber e começaram a me cortar. É tipo assim, Elisa, você... Você acha que ele se apaixonou por você? Eu não sei, porque as amigas minhas que iam nos shows falavam assim, meu, o cara para o show pra cantar pra você, o cara olha pra você e tal. Eu não sei se também é estratégia de homem, né? Entendi. Mas, tipo assim, são coisas que acontecem que, tipo assim, é que eu falo hoje em dia, se eu fosse uma mulher interesseira, se eu fosse uma mulher que tivesse grana e tivesse aqueles negócios lá que aqueles coisas tá, entendeu? Eu pegava um carrinho e fazia, vrep, 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 ia atrás e fazia acontecer. Mas eu falava, não. Eu sou da moda antiga, eu gosto que o cara me empaquere, que o cara anda atrás de mim. Se quiser, minha filha, tem que andar atrás. Ô, Renata, pra gente só finalizar a nossa entrevista, a gente quer saber um outro babado. Fale. É tudo aquilo que as mulheres falam mesmo. É, minha filha, é tudo aquilo mesmo. É uma coisa, assim, absurda. Não, não é absurda, não. É porque, assim, mulher, quando ela fica com o cara, quando ela faz amor com o homem, pra ela o absurdo é o cara ser cavaleiro, é o cara fazer amor, não interessa o tamanho do negócio. É, mas é satisfatório. É, satisfatório, maravilhoso, babadeiro. Então, você que fique com ele, minha filha, aproveite e segura, que o negócio é bom. Vale a pena. Renata, obrigada, meu amor. Obrigada, sucesso. Obrigada por tudo. E Deus te abençoe. Obrigada por sempre a gente se encontrar e se divertir nas pautas. Você é muito divertida. Continue, não desista. Jamais. Você é muito persistente, a tua história é muito bacana. Adorei conhecer um pouco mais da história da Renata, ela que tem um programa top show, né, e vai em todos os lugares. Gente, onde a gente vai, a gente encontra a Renata. Gente, se você falar assim, não venha, eu vou. Aí é que eu vou, mas eu vou mesmo enfoguetada pra entrevistar. E vai, ela briga, viu, gente. Então, olhando pra lá, fala pra gente. Agora as redes sociais. Renata, top show oficial. Coloca aí no Google que você vai encontrar Instagram, Facebook, YouTube. E eu tô com um projeto novo aí, que a Liza vai estar lá também junto com a gente. Eu vou começar agora a gravar meu programa semanalmente numa casa ainda que a gente não definiu. E a gente vai levar umas pessoas pra entrevistar lá. E você vai ser a nossa entrevistada. Muito obrigada pelo convite. Sigam a gente nas redes sociais também, no Instagram. Compartilha! Compartilha aqui, querida. Aperta o dedo aqui, Brasil. Aperta aqui, ó, no sininho. E sigam nas redes sociais no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter, blog da Liza e www.lizalevesolta.com.br. Finalizando aqui a entrevista, quero mandar um beijo maravilhoso, esplêndido, bravadeiro, pro meu amigo, meu garoto maravilhoso, queridinho, Tony Guerra. Esse é o cara dos caras, o forrozeiro estourado do Nordeste. Quer curtir o forró, minha filha? Vá lá e coloque lá nas plataformas digitais, Tony Guerra, que você vai estourar. Arrasou! Gente, não esqueça, acessem nosso site, vocês vão estar por dentro do nosso canal. Compartilhe, clica no sininho também, ajuda a gente. Vai, nós duas, nós duas. É fã de Brasil! Tchau!